Sanfona me chamando pro sanfona Nem é o som do vento Nem o estrondo do trovão É o roncado da sanfona É o forró mastros com leite Não chamando pro sanfona É o flor É o frio Está até o alto, meu filho! Está até o alto! E esse é o sucesso! Libera o som do J Cê não vai sentar em uma casa que a gente não vai Ela só quer, só vai se namorar Ela só quer, só vai se namorar De manhã cedo já está pintada Seu dedo se estirando, sonhando na bordada E vai a volta com uma vida do meu coração Ela pode nem estudar, não dói, nem se droga Ela só quer, só vai se namorar Ela só quer, só vai se namorar Mas o doutor me examina, chamando o pai do lado E a luz não tem que se morar, daí tem que se morar E que se mora linda, tem só remédio de toda hora de cima Ela só quer, só pensa em namorar 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 Luiz, o poderoso chefão E é o seguinte, eu quero dizer pra vocês, comunicar aqui a todos Que daqui a pouco nós teremos Éder Ramalho fazendo música ao vivo pra todos nós Aqui no Sanjão dos Bairros, aqui no bairro Santa Luzia E eu quero lembrar que amanhã nós teremos o Sanjão dos Bairros No bairro Bela Vista, olha só, o bairro Bela Vista Vai receber o Sanjão dos Bairros Basta aí a turma de um pouquinho, Jamão, com certeza O Sanjão dos Bairros vai estar lá no bairro Bela Vista Amanhã, dia 19 de junho, teremos Como atração principal Fábio e 15 do forró, portanto você não pode perder Também amanhã Depois de amanhã, diga lá, Marcelo Justamente, é isso que eu tô falando sempre Olha aí, Marcelo tá informando aqui que a quadrilha é grande, então vai precisar de espaço Eu pediria o pessoal aqui, desse lado aqui, pra faixar mais um pouco, pessoal, tá certo? Faixem um pouco pra lá, mais um pouco pra cá Pra gente continuar com essa organização Esse clima super legal, esse clima gostoso aqui No bairro Santa Luzia Então eu quero falar, vamos voltar aqui à programação Enquanto os componentes chegam pra ali Se organizam, mais uma vez eu quero lembrar que amanhã, dia 19 de junho Nós teremos a quadrilha no bairro Bela Vista Teremos o Sanjão dos Bairros no bairro Bela Vista Com o Quervesse Muitas comidas deliciosas Teremos também apresentações de quadrilha de julinas E no final teremos Fábio e Quinzinho do Forró Amanhã, quarta-feira, no bairro Bela Vista Já na quinta-feira, dia 20, nós teremos o Sanjão dos Bairros Lá no bairro Carnaíba Velha Com o musical vivo, o forró do Rio de Souza Na sexta-feira, nós teremos o Sanjão dos Bairros Lá no bairro São Geraldo Portanto, dia 21 de junho E teremos no final de todas as apresentações Pé de Serra, Ladirano Lima No sabadão, nós teremos o encerramento do Sanjão dos Bairros Teremos lá no bairro Zedantas, dia 22 de junho E a apresentação será música ao vivo Com Lola da Rabeca, você não pode perder Essa programação restante da programação Do Sanjão dos Bairros Através da Diretoria de Cultura do nosso município Carnaibano Ô Marcelo, vem trabalhador Isso aí é gente tosta É gente da gente Ô cara trabalhador de enrolado, esse Marcelo Com ele na quadrinha, o Júlio não sai mesmo, viu Enquanto eles estão movendo o forrozinho Bota a goza aí Não para e não me esconde o Marcelo E vê lá meu filho Não é danado, viu menino, esse Ronaldo é danado Olha como eu viro, tá aí Esse é o velho na casa aqui Vamos com o Rosinho Bota a goza, seu velho Eu sei, mãe. Ah, Sucena, minha filha, que saudades que eu tava de você. Como foi a viagem? Foi incrível, mãe. A cidade é cheia de vida, sempre em movimento, mas nada se compara com a paz que eu sinto aqui no mundo. Mas eu fico feliz mesmo que tenha aproveitado. Mas, minha filha, não precisa conversar, Sucena. Eu tava pensando, tava pensando muito sobre o que tem de vir nesse futuro aí. Sobre o nosso futuro. O que quer dizer, mãe? Minha filha, você sabe que as flores não tão boas pra nós. A fazenda não tá dando o suficiente pra sobreviver. Eu tenho pensado aqui. Acho que seja a hora de você se casar. A primeira é um homem bom que vai ajudar nós. Uma proposta de casamento? Mais uma vez. Escuta, filha. O filho único do senhor Teodoro. O que vai ficar com aquela fazenda grande além do rio? Ele tá procurando uma esposa. Se você aceitasse ele, nós nunca mais ia ter que nos preocupar com o dinheiro. Eu não tô perguntando. Eu sei. Mãe, você tá sugerindo que eu venha casa por dinheiro. Essa é quando é massa? Todo tempo, quanto tempo pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto tempo pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só tem que eu fiz quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse, é que a passe é coração. Pra nós viver, embora dessa questão é nossa. Pouca rima toda, tudo que essa aqui é mental. Todo tempo, quanto tempo pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Muito bem. Tá desenrolado, né? É fogo mesmo. Boa noite, senhora Tadão. Tô muito contente pra finalmente realizar o compromisso que fizemos. Tá tudo certo, minha filha. Agora só fala com a data pra dançar esses dois. Boa noite, mano Vitora. Eu também tô ansioso por esse momento. Espero que tudo saia como se conforme. O ponto antes, melhor. Já vou falar com o padre. Distante dali, a Sucena cruzava seu caminho mais uma vez com o jesuíno. Maia, me diga quem é aquele cangaceiro ali do canto. Ah, Sucena, deixa esse homem pra lá. Ele é jesuíno, filho do cangaceiro tremido aqui do sertão. E outra, ou seja, vamos lá. Vamos lá. Boa noite. E agora. Boa noite. Chegou. Prepara o meu coração. Eu sou João, toda alegria no meu coração Eu sou João, toda alegria no meu coração Eu sou João, toda alegria no meu coração Eu sou João, toda alegria no meu coração